Gente do céu, eu fico passada com uma coisa dessa. Ó, tô aqui, ó, tô fascinando minha casa, viu? Não vem falar que eu não tenho o que fazer, não, porque eu tenho muita coisa que fazer, sim. Tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer almoço aqui em casa, eu tenho que arrumar uma bagunça aqui que tá uma fusaca. Mas eu vim aqui falar de Dona Rúbia. Dona Rúbia foi pro passeio lá em São Paulo, mas aquele turbante, gente, a mulher foi comer fora, foi jantar fora lá com o povo, o povo chique lá, top das galáxias, e a mulher foi com aquele turbante na cabeça. Ó, gente, pelo amor de Deus. Depois vocês não querem que a gente fala mal de Dona Rúbia. Ah, gente, e outra coisa? Por que a Pathy não viaja mais com a Dona Rúbia? Vocês não tão achando estranho aí, não? A Pathy que fazia as viagens de avião com Dona Rúbia, né? A Pathy não tá fazendo mais, não. Quem foi nessa viagem aí, agora com a Dona Rúbia, foi o Tonho. A Pathy sumiu, gente. A Pathy não visita mais Dona Rúbia. A Pathy, geralmente, não tá falando da mãe dela. A mãe dela não está falando dela. Vocês perceberam isso aí? Porque eu percebi. Quando foi, gente, que o Tonho viajou com Dona Rúbia? A não ser agora? Era tudo a Pathy, tudo a Pathy que resolvia. A Pathy sumiu. Depois que a Pathy arrumou o namorido, a Pathy quase nem vídeo não tá fazendo, porque tá muito ocupada, deve estar fazendo muito vulco-vulco. Ou se não, organizando lá o casamento glamour dela, né? Pra ficar mais chique aí do que o do Carlos News Maia. Vamos ver se ela vai conseguir chegar nos pés do casamento, na ponta da unha do casamento do Carlinhos Maia, né? Mas, ó, gente, nesse angu aí tem caroço. A Pathy e a Dona Rúbia deu BO nesses trem aí. Deu BO, entrou água, misturou no óleo e virou uma bagunça, porque a Pathy e a Dona Rúbia acabou os laços. Alguma coisa aconteceu. Porque aonde que o Tonho ia viajar com Dona Rúbia aí pra essas viagens aí? E Dona Rúbia gosta de causar mesmo, gente. Dona Rúbia escovou lá o cabelo, tava no avião lá com o cabelo arrumado lá, mas o Tonho, né, como não tem jeito, comendo no avião de boca cheia. Dona Rúbia, pelo amor de Deus, para de gravar e encher a boca de comida, Dona Rúbia, e ficar comendo aí. A gente já pediu tanto pra senhora não fazer isso, aí a senhora sempre faz, mas a senhora gosta de causar mesmo. Tô nem aí pras as 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 rubietes, as 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 pode vir aí meter o sarrafo que eu não tô nem aí, tô preparada. Então, já que você fica aí preocupada com com a vida alheira nossa aí, com a nossa vida aí, o que a gente faz, o que deixa de fazer, manda a gente calar a boca, então, vai lá calar a boca de Dona Rúbia lá pra ela parar de falar comendo que é feio. Manda ela pra comprar um livro lá de etiqueta que ela vai ver que tem uma criança sabe que não pode conversar de boca cheia, mas não, ela faz questão. Aí foi lá, saí à noite lá com o pessoal, o Tonio de short e camiseta. Gente, pelo amor de Deus, pela mãe do guarda, ninguém aguenta isso, não. Num lugar chique, eterno, lá, o cara, quer que não colocou uma camisetinha de manguinha, não, coloca lá aquela camiseta lá, pelo amor de Deus. aí depois o povo não quer que a gente venha e fale. Eu falo mesmo, a boca é minha, não tô nem aí, goste quem gosta, quem não gostar, ó, deita na BR e espere que alguma coisa vai acontecer. Mas eu não vou deixar de falar de Dona Rúbia, eu não vou deixar de falar da Pathy e alguma coisa aconteceu entre elas, sim, porque nenhuma fala da outra, nenhuma vai na casa da outra, entendeu? A casa caiu aí em algum sentido e uma hora vai vir a tona, hoje ou amanhã ou a qualquer hora. Fui, meu nome é Rose Franco do canal Casa e Vida de Faxineira. Quem gostou, gostou, quem não gostou, deita na BR e tchau, fui!